Eu acho que o povo vai dizer, tá ficando doido Ele levou uma cama pro centro da cidade Calma Já, já tu vai saber pra quê Vai forrar a cama Travesseiro Eu trouxe uns ursinhos, né? Porque a minha cama tem que ser afrescalhada Não pode ser Não pode ser uma cama ali Tem que ser uma cama diferente Peraí Tem mais? Oh, que coisa linda O dredom tá velho, mas tá servindo Calma Aí tu pega a imagem, o povo passando E eu aqui, deitado assim Uma pessoa deitada no meio da rua Entendeu assim? Pode fazer bem aberto Aí quando me levantar, tu fecha em mim E aí, Flavinho? Eu estou aqui no centro da cidade É Eu não estou no meu quarto Mas eu estou aqui na casa do povo Eu vim pra cá hoje Peraí, deixa eu não saber Vim pra cá hoje pra saber as posições que o povo tá dormindo Não é aquela posição Aquela posição que a pessoa faz na hora que tá acompanhada É aquela posição que a pessoa tá indo pra dormir Quando a pessoa vai dormir, a pessoa dorme como? Então eu tô aqui hoje por quê? Cada posição que você dorme Quer dizer como é que passou o seu dia Como você está se sentindo É tudo embutido Você não sabe Porque inconscientemente Você não sabe o que tá acontecendo Você não sabe por que tá dormindo daquele jeito Mas você tá dormindo daquele jeito Porque tá acontecendo alguma coisa na sua vida Então eu vim aqui hoje Pra fazer o povo deitar nessa cama E me dizer como é que estão dormindo Pra gente descobrir tudo Deixa eu dizer como tem a exposição, os nomes Tem assim De bruxos com braços abertos Tem de bruxos com a mão embaixo do rosto Tem a posição fetal A posição que parece que você tá ca... Tem a posição barriga pra cima De braços cruzados de fundo Tem vários tipos de posição Barriga pra cima E mãos entrelaçadas atrás das cabeças Barriga pra cima E braços abertos Tem muita Barriga pra cima E braços longos Tem muita posição Então eu tô aqui hoje Pra ver a posição que o povo tá dormindo Como é que tu dorme? Vai, finge que tá na tua casa Na tua cama Vai Vai Tu dorme como? Tu dorme assim? Desse jeito? Com certeza Deixa eu ver que poço Fica aí Não, não, não se mexe Eu vou dizer a tu que posição é essa Olha aqui, ó Ela dorme na posição De bruxos com a mão embaixo do rosto Vai, fica aí Fica normal Fica na posição Vem cá Eu vou te dizer agora O que significa Tu estar dormindo nessa posição Diga Tu tem alguma curiosidade? Tenho Eu vou dizer agora pra você Olha Pode significar Que a pessoa está passando Por um momento muito delicado Na sua vida Tu tá passando por algum momento delicado? Subconsciente Quem deve dizer Mas eu mesmo tô dizendo que não Eu vou dizer Um, dois, três Tu se joga Um, dois, três E joga Vai Voar, voar, voar Subir 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 Olha Deixa eu falar contigo Vem cá Deita Pode deitar Deita Se cobre Se cobre Se cobre que tá muito frio Muito Se cobre Se cobre que tá frio Vai Se cobre mais Volta tudo Vai pro travesseiro Olha Quando tu vai dormir Qual é a posição Que tu dorme De lado Como é Vai Faz pra mim Como é Assim Mas por que tu dorme assim De lado Escolheu dormir de lado Tu gosta Se sente bem Calma Deixa eu ver Que posição é essa Essa posição De lado Significa Calma É muito papel Eita Não é igual a essa mulher aqui? Ela tá dormindo aqui De lado Com as mãos Para frente São pessoas abertas Tu é muito aberta É sim Pare com isso Você se abre muito fácil Se abrindo agora Assim Olha Mas que podem ser desconfiadas E cínicas Você é cínica É gata? Sou Não diga É muito cínica Mas assim Eu gosto muito de você Você é maravilhosa E não gosta da pessoa Eu gosto muito de você Você é maravilhosa Não é pra repetir não Mulher Vem cá Vem cá Tudo bom Tudo ótimo Como é teu nome? Malu Malu? Malu de que? Malu mulher Malu mulher Eu agora Vem cá Tu tá vendo minha cama? Prazer Minha cama Minha cama Que cama mais arrumada Vamos arrumar comigo Vai arrumar Vai valer a pena Ter amanhecido Tô aqui hoje Pra gente decifrar as posições de dormir Tu dorme em muitas posições Poucas posições Como é a situação pra tu dormir? Eu me viro A noite toda Todas as posições Fica se virando É, me viro Vamos fazer essa coisa Como é que tu faz? Assim Agora tem que se jogar primeiro Aí você pula pra cama Assim É um Calma É um É dois Agora é a hora de Malu mulher Na cama com o Nhi Um, dois, três E Malu vai Ai Malu fica aí Fica aí Como é que tu dorme Malu? Tu dorme o que? Assim Toda regadinha Um, dois, três E pula Vai pula Ei Olha Como? Vem cá Deixa eu falar contigo Olha Presta atenção Como é que tu dorme? Chegou a hora de dormir Como é que tu dorme? Vai Faz a reposição Assim também é? Tu dorme desse jeito? Me sinto muito bem dormir assim Então é porque você tá passando Em um momento delicado na sua vida Que história é essa mulher? Tu tá passando alguma dificuldade Alguma coisa? Tô Qual é a dificuldade? Problema de Gaia Não, calma Me conta Como foi essa Gaia? Como foi que aconteceu? Tu tá Foi em que cama? Na cama não Eu peguei na internet Como foi? Me conta Ele tava conversando Em que site? No Facebook Facebook Ai tu fosse Fizesse o que pra descobrir? Papado Eu fiquei funcionando, né? A mulher quando quer encontrar Ela encontra A mulher é fogo, né? É um, é dois, é três E vai E tchau Eita! Oi Deu meia noite Você começou a dormir Você dorme como? De ladinho Vamos interpretar o de ladinho O de ladinho São pessoas abertas Tu se abre muito Como é a situação? Não, não, não Eu não gosto de me abrir muito, não Quem dorme de ladinho São pessoas que são abertas Para o mundo Há pessoas que Que sorriu Que tem a boca aberta Come muito Na verdade sou eu Adoro comer E aberto E eu sou aberto Que bicho é essa, hein? Mas que pode ser desconfiadas E cínicas Tu é muito desconfiado Um pouco Um pouco Muito Eita, tá vindo um tanque de guerra ali Vamos sair daqui Dá pra passar Quando tu tá acompanhada Como é que tu dorme? Ai, de conchinha, né? Vai, calma Vamos, vamos Vamos fazer Como é a conchinha? Vamos Vamos fazer a conchinha Como é que tu dorme, gata? Vai Ah, foi, viu? Ai, tu dorme assim Toda Toda espalhada É claro Então já quer dizer Que é solteira Não dorme com ninguém Não tem marido O marido dorme escantado Na parede Ih, é teu egoísta Decide Claro, eu tenho que dormir Toda espalhada Peraí que eu vou dizer agora Sua característica Olha aqui, ó Cadê quem dorme espalhado? Aqui Esparramado pela cama Na diagonal Sozinho ou acompanhado É alguém que faz questão De ocupar o maior espaço Possível da cama Tu gosta de ocupar tudo Tu é muito egoísta, mulher? Eu sou mesmo Tem que ser só pra minha cama Vocês estão em casa Vocês dormem assim? Não, assim Vocês dormem assim Calma, deixa eu cobrir Deixa eu cobrir Olha aí Ei, para de safadeza Minha gente, para Ei, ei Calma Peraí Ei Deixa eu começar a matéria Bota aí um travesseiro Minha gente, eu tô passado Tu dorme com alguém Dorme? Ai, tu dorme com ele Com a massinha, vai Ai, tu vai Ai, tu vai Ai, tu abra... Ele dorme atrás de tu Ou tu na frente? Tanto pai Não, na frente Ele dorme na frente, vai Ai, tu passa a mão por cima dele Vai, passa a mão Ai, tu tá lá Tá lá deitado com ele Nessa hora, na cama Sim O que é que tu gosta de falar pra ele? Ai Não, não é rir não Porque rir, ele vai se espantar Você tem que... Você tem que... O que é que você fala pra ele ficar Assim, dizendo Oi, meu amor Oi, meu amor Não, não é pra tu repetir não Vem cá Eu tô de saia Vem cá Deita aí Deita de conchinha com ela Mas que besteira Ninguém vai ver Bota o lençol Pega o lençol pra ela Pega o lençol Vamos fazer um recorde Vai, vai Deita aí, deita Vai deitando um do lado Conchinha com a outra A gente vai bater um recorde agora Vai, conchinha com ela Eu quero botar mais gente Tá bom aí, tia? Tá ótimo Como é seu nome? Creuza de Oliveira Creuza de Oliveira Aí você está na cama Recheada de mulher Oi? Era melhor que fosse Um bocado de homem aqui Eita Essa menina Que tu é safada Mulher Tem que ser, não é verão? Eu gosto de homem ou de mulher Peraí, o que é? Eu gosto de homem ou de mulher Sabe em cima Que eu quero ver Tu errou cheio Peraí Peraí Eu... Ai, tá me deixando no, mulher Tu dorme sozinho ou acompanhado? Eu dormo com a minha madame Eita Vem cá, madame Vem cá Vem cá Senão vai ser pior Vai ser comigo Eu sou ela agora Pronto Ela não quis vir, meu amor Perdeu Vai Aí tu deita como com ela? Aí eu venho e... Aí deita assim Com as perninhas em cima dela Tu dorme assim com ela? Assim com ela, assim Calma, ela não fica assim de frente não Assim Ela prefere ficar de costas De costas Aí fica assim de costas Aí tu abraça ela todinha Aí bota as pernas por cima dela Deixa eu ver que posição é essa Pessoas que dormem agarrada Calma, deixa eu ver aqui, ó Ó aqui Calma São pessoas sociáveis É? Tu é sociável Tu te comunica muito Fala com as pessoas Ah, eu sou muito comunicadinho Sou muito brincalhão Sou muito anarquista Dentro de casa Olha, eu fico passa Tá bom, já tá Ei, já senti uma coisa diferente aí, viu? Não vou deitar aí não Com medo de mim? É do Naomi não, ué? Deita aqui Deita aí Deita aí Marcela, você pare Tá o quê? Desafiando Deite Qual é a... Está de comigo, é? Calma, amiga É pra eu deitar Deixa eu deitar, calma Tá Calma Eu deitei Calma Relaxa Eu estou aqui deitado Calma Que eu vou ter que botar um negócio aqui atrás Certo, deitei Ah Tu tá assustado comigo, amor Tu tá as bêba, é? Não, eu tomei um bocadinho só, bebê Meu marido não é ciumento, não Tu tem marido, é? E tá desse jeito Eu marido, não tem um outro Eu não acredito, não Nem Tá assustado comigo, é? Meu Assim, até tinha Ei Tô assustado Olha, deixa eu falar contigo Calma, tu tá assustado, é? Meu cunhinho Tô assustado? Tchum Hum Não mexeu com quem tava quieta Amiga, calma Relaxa Tchum, tchum Vai, fala aí agora assim Assim, é, de normal Eu topei aqui, ó Psss Fala agora Oi, ah Tu com teu marido, tu é desse jeito também, é? Eu faço pior Eu não acredito, não Tu sabia que o sono é irmão da morte? O sono é irmão da morte? É, sim Eu tenho certeza que um dia eu vou morrer, vou fazer o que? Eu não vou dormir mais Olha aí, é quase um iê-iê Então, em homenagem a você, eu vou fazer um iê-iê O sono Calma O sono é quase o irmão da morte Não durma Não descanse Não pare Não pare no tempo Você evolua Quando é pra tá dormindo, esteja trabalhando Porque um dia vai dormir pra sempre Então pra que dormir agora? Arrasou, não arrasou? O pensamento do dia O pensamento do dia Arrasou É, isso aí Fala assim, arrasou Arrasou Fala assim, arrasou 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 Não, tá faltando mais espírito de arrasou Ainda Arrasou Olha, quase engasgado Tô doidinho pra te deitar na tua cama Tô doidinho pra te cobrir no teu lição Tô doidinho Vou te matar de cheiro Tô fazendo o meu dinheiro Tô fazendo o meu dinheiro Pode continuar, continue Continue aí embaixo Pode continuar Não se esqueça, não se esqueça Até da cabeça Até do pé Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça Até me entendo Olha, Flavinho É com essa que eu vou terminando hoje aqui Trouxe cama Trouxe travesseiro Trouxe quilômetro Meu Deus do céu, Flavinho É com essa que eu vou ficar por aqui Tchau, Flavinho